A partir desse mês de março, as lideranças de trabalhadores ambulantes irão se reunir semanalmente no Salão Nobre da Câmara Municipal para realizar debates em torno do Projeto de Lei 78 de 2014, que visa regulamentar o trabalho ambulante na cidade. A primeira reunião, na segunda-feira, dia 7, contou com a revisão das primeiras páginas do Projeto de Lei. Após devidamente revisado pelas lideranças, o projeto segue para a votação no plenário da Câmara. A reportagem é de Larissa Borer. No período mais restritivo da pandemia, as trabalhadoras e trabalhadores ambulantes foram duplamente atingidos. Além da exposição ao vírus, do baixo faturamento, já que menos pessoas estavam circulando nas ruas, não ficaram livres das abordagens policiais. Com o propósito de regulamentar o trabalho ambulante, a partir deste mês, lideranças dos trabalhadores vão se reunir semanalmente para revisar o texto do Projeto de Lei nº 78 de 2014, que estava engavetado. De acordo com Cleitaz, vice-presidente da Associação dos Ambulantes e Camelôs de Aciara do Estado de São Paulo, a primeira mudança feita no texto foi em relação ao TPU, Termo de Permissão de Espaço Urbano. Agora, após a revisão, o TPU será permanente e, em caso de morte do trabalhador ambulante, a família continuará com o espaço. O projeto de Lei nº 78 visava a entrega de 10 mil termos de permissão de espaço urbano. Porém, de acordo com Cleitaz, este número é incompatível com a realidade. Conseguimos tirar ele da gaveta e vamos para o paciente. E a gente acrescentou algumas coisas. A TPU, quando o portador morre, não perde, o familiar não perde, porque justamente o auxiliar desse idoso é o filho. O filho continua, porque eles estão pondo 10 mil, 10 mil TPUs, mas 10 mil é muito pouco. Nós somos, aqui em São Paulo, 150 mil ambulantes sem registro. Então, esse item também nós vamos ter que rever, vamos reescrever, né, que nós queremos pelo menos 100 mil. A violência com os ambulantes também é um ponto que será debatido e incluído no novo texto. Dona Tereza Neves, ambulante há mais de 20 anos, comenta que muitas vezes a abordagem policial é violenta. Ela diz que já perdeu a conta de quantas vezes teve sua mercadoria apreendida, ou pior, viu seus amigos serem agredidos por policiais. Eu sou uma senhora de 70 anos, e a prefeitura hoje falasse para mim, olha, eu vou indenizar a senhora por tudo que a senhora já perdeu. Eu podia viver mais uns 20 anos, eu já perdi muito, muito. Você que foi ambulante a vida inteira, você não consegue ficar sossegada, vendo seus amigos correndo, vendo seus amigos sendo espancados, sendo maltratados, sofrendo violência, porque a violência é muita. A ambulante Valdina Silva, presidenta da Associação dos Ambulantes e Camelôs de Aciara e representante regional da Unicab, União Nacional de Trabalhadoras e Trabalhadores Camelôs, Ambulantes e Feirantes do Brasil, comenta que os trabalhadores precisam ser respeitados, como são aqueles que têm carteira assinada. O trabalhador ambulante é um tanto trabalhador como o trabalhador, o cidadão que tem carteira assinada. Todo eu digo sim, todo ambulante já foi formal no dia, e por não ter uma política de geração de emprego e renda, ele se tornou um trabalhador ambulante. Conduzidas pelos vereadores Eduardo Suplicy e Juliana Cardoso, ambos do Partido dos Trabalhadores, as reuniões serão realizadas às segundas-feiras, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, até que o texto do PL 78-14 seja totalmente revisado, de acordo com as prioridades dos ambulantes. Para a vice-presidenta Cleitaz, da Associação dos Ambulantes e Camelôs, já seara do Estado de São Paulo, o objetivo é que o projeto de lei seja votado até o mês de outubro para estar em funcionamento antes das eleições. A gente pretende que até julho, no máximo, entre para a votação, para dar tempo de votar até outubro, quando começam as eleições. Em outubro já está tudo assinado e posto para funcionar, que tem um ano, um ano para a lei entrar em vigor, né? Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.